Eu sou padre, que é a lama, vou cuidar meus amores, a tomba da minha sala, eu me chamo a ver. Quis-me forte, nunca embora, para não ficar só e triste, passei-me à hora, mas ao voltar, enquanto sozinho em mim, vou-me a pensar, sem querer, olhar e permitir, só à noite, mamãe do meu passado, só à noite, sonho, deixado-me ao lado, só à noite, morrindo-me à falta, eu me chamo a luz, só à noite, sonho, deixado-me à falta, eu me chamo a luz, com quem é lá, à noite, eu te provava, e também, quantas saudades de tudo, em que eu gritava, que eu gostaria, para estar meu lado, e dia a dia, viver o tempo passado, Sou a noite do meu pecado, 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 Cheia de veras, cheia de veras de meu dedo Fico mais velha, fico mais velha de me levanto No meu peito, já não fico no meu peito Cheia de veras, cheia de veras de meu dedo Cheia de veras, cheia de veras de meu dedo Dentro de mim, dentro de mim, cresci-vos Eu não te quero, eu digo que não te quero Eu não te quero, eu digo que não te quero Eu não te quero, eu digo que não te quero Eu não te quero, eu digo que não te quero Eu não te quero, eu digo que não te quero Eu não te quero, eu digo que não te quero Eu não te quero, eu digo que não te quero Eu não te quero, eu digo que não te quero